Salve galera, vamos fazer um top speed aqui agora, ratinha contra a Shinerai Vamos ver quanto é que vai dar, né? Vamos ver quanto é que ela vai dar aí Aqui está contra o vento, até a minha está sofrendo aqui para andar Já tem uma escana atrás de nós Caramba! Que caramba! 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 Não deu nada Oi? 110 110 Parece que deu 110, eu vou ver no vídeo aí Foi 105 Segura os 80, aí Segura de boa 7 Sai galera, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, beleza Tamo junto, não esqueça o seu like aí pra fortalecer o canal O speed vai chegando agora pra nós, se inscreva E agora vai acelerar Vai reduzir uma, tomou porraca É Ó, tu vai arrodiar aqui, pra sair aqui do outro lado Vai seguindo esse tipo dos carros Porque eu vou voltar daqui, tá ligado? É, só seguir o sentido dessa pista aqui Aí eu vejo em casa quanto deu o top speed Aí eu posto no canal, falou Oi? Do outro lado ou ainda? Aqui, mas eu vou pegar não, ele vai pegar subindo Tá ligado que tem uma blitz aqui Mas do outro lado de cá Vai subindo pelo viaduto Vai saindo o viaduto aqui, pô Vai seguindo o sentido dos carros aqui Eu acho que eles estão ali, ó Seguindo por aqui, vai sair na cabeça do viaduto Vai, falou 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 É isso aí galera, esse é o vídeo por aqui, beleza? Tamo junto, é nóis!